São mais de 20 anos de experiência no mercado de embalagens para delivery e balcão. Conheça a FET Embalagens. Vendedor nato, o empresário já trabalhava com o setor de embalagens quando surgiu em 2008 a oportunidade de empreender. Eu peguei todo o know-how, toda a experiência que essa empresa já tinha de mercado e fui me adaptando. Surgia a fábrica de embalagens para transportes, a FET Embalagens. O início da vida como empresário foi um desafio para Tiago. Eu consegui somar, porque eu era um vendedor, eu atendia clientes na rua e eu continuei fazendo isso também com os clientes que eu peguei da antiga empresa, do antigo proprietário. Desde 2014, a FET tem duas divisões, a FET Industrial e a FET Food, que atua no segmento de restaurantes e deliveries. Hoje, a empresa tem cerca de 100 clientes que estão fortemente centralizados nas zonas sul e leste da capital paulista. Mas a empresa também começa a atender parceiros na região de Campinas. Na sede da empresa, que fica na Vila Pagano, em Valinhos, são produzidas cerca de 70 mil unidades de caixas por mês, 3 mil por dia. Só a FET Food cresce cerca de 10% ao ano. O segmento se mantém forte porque é beneficiado pelo crescimento constante no mercado de delivery e também da criação de aplicativos. Se a gente parar para fazer uma conta rápida, o que ele vai gastar de combustível, o que ele vai gastar para estacionar o carro, compensa ele pedir a comida, o alimento na casa dele. Então é uma tendência muito forte, igual outros segmentos. Além dos mais de 20 anos de atuação no mercado de embalagens secundárias para transporte de alimentos, Entre os diferenciais da FET Embalagens estão a qualidade do produto e a impressão dos logotipos e, principalmente, a entrega de pequenas quantidades semanais. O restaurante pede 300 unidades, 400 unidades, enfim, pequenas quantidades, nós fazemos a entrega. Hoje, 10 colaboradores nos setores administrativo, de produção e de logística trabalham no imóvel de 500 metros quadrados de área construída da FET Embalagens. O proprietário procura valorizar os parceiros, que passam por constantes treinamentos. Nós procuramos dar muito valor a esses funcionários, inclusive funcionários que estão aqui comigo há mais de 10 anos. O setor de embalagens é o termômetro da economia e o empresário pretende investir nos próximos meses em maquinário e também em impressão. Outra novidade são os logotipos impressos em sacolas de papel e cartões. Pretendo, a partir do ano que vem, trabalhar com papel cartão, papel duplex, que é um outro tipo de impressão. O segredo é a qualidade e o atendimento.